Uma gloriosa promessa, momentos antes da crucificação, Jesus nosso Senhor deixou ao seu povo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, vos enviarei o Espírito da Verdade, o outro Consolador, semelhante a mim, que ficará para sempre. Amém! 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 Porém, durante séculos, esta promessa não se cumpria. Pois na terra não havia a pessoa que fosse digna. De merecer de Jesus toda confiança, toda luz. Todo o seu poder dominador, para ser o Espírito Consolador. Amém! E se ekmentухa santa, na terra lhe representar, não podia Jesus voltar e o seu povo formar. Assim disse Jesus aos seus discípulos, ele falou, não tem mais. Disse Jesus aos seus discípulos, não se turbe os vossos corações, para Deus mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Deus, ninguém sabe quando será aquele grande dia, nem os anjos dos céus, nem os santos, nem o Filho unigênito, somente o Pai e aqueles a quem quiserem revelar no momento oportuno. Amém. 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 Um Espírito cheio de amor, um coração bondoso, uma alma santa e pura, uma criatura com todas as qualidades divinas e perfeitas, de acordo com a vontade do Pai e a necessidade da igreja. A Santa Palavra de Jesus pode nos dar, para ela se revelar, e com a nossa igreja formar. Por um milagre do céu, ressurgiu na terra então, a verdadeira igreja, com mais herde do dom, Jesus revelou-se a ela, com plenitude e amor, sem reservas, sem pedidas, eu lhe conto os seus dois. Brincadeira, louvira, a igreja lhe ensinava, perfeita, disciplina, foi a igreja implantada. Grande recompensa, Jesus te coroa. E a cada dia, a igreja apostólica, foi sendo aprimorada na fé, na verdade, no amor, até se tornar santa e imaculada, como a igreja do Senhor, adornada de méritos e virtudes sublimes. Chegou a hora, então, de Jesus com o Pai. Coroarei com galardão, a santa de maior perfeição. Antes de arrebatá-la, Jesus, deu-lhe a glória de preparar com seu amor, seu legítimo sucessor. E a santa voz, o chamou. E a santa voz, o chamou. E a santa voz, o chamou. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Grandes milagres começaram a ser realizados Pelo Espírito da verdade Junto com o nosso santo irmão Aldo Sinais e prodígios Foram sendo contemplados Na vida do povo convertido a Santa Rosa e o irmão Aldo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dos dias futuros Com o Consolador A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então. Virá o fim. A terra será purificada pelo sol abrasador. O ar será restaurado perfeito como Deus o criou. E tudo o que foi contaminado pelo poder do mal e a ganância dos homens será refeito pelo poder do Pai. Conforme no início da criação, tudo será santo e puro. Amém. O inferno será destruído junto com o devorador e findará o império do mal. Então a Santa Avó Rosa terá cumprido o seu ministério de glorificar o reino celestial. E juntamente com Jesus nosso Senhor serão para todos sempre os grandes vencedores. Amém. 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 Vindo maravilhoso, céu de amor, junto ao Espírito Consolador. Vindo maravilhoso, céu de amor. 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 Amém. Amém. Amém.